Música Eu só queria um pouco de carinho Vem lá no meu corpo e pedindo-se Amar é fácil, amor Vem lá e choro, embora eu não vou Agora vê se eu me lembro, amor Até me sei que eu passei Amar é fácil, amor Vem lá e choro, embora eu não vou Agora vê se eu me lembro, amor Até me sei que eu passei Amar é fácil, amor Vem lá e choro, embora eu não vou 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 Eu sei que a cena é forte, vai doer agora A rua vem me amando lá e tô caindo, toma Você não percebeu, Alex! Caiu na rotina, você me escutou Eu sabia que o golo de carinho Ficava ouvindo a boca e fingindo isso Agora é falso, amor, embala o choro e mora é o amor Agora é ver se eu tenho a dar valor Até eu sei de fazer amor Agora é falso, amor, embala o choro e mora é o amor Agora é ver se eu tenho a dar valor Até eu sei de fazer amor Tchau, tchau, tchau